E aí Nossa boa noite Só daqui infelizmente eu não posso pedir Recusou Já avisei que vai da merda isso Mano Se você quiser comprar pneu vai na pneu store Coloca cupom dump e você ganha 5% de desconto E está com promoção Então toda hora de disputa Coloca 15% de desconto a mais ainda Parcelamento sem juros, frete grátis Aproveita, vou deixar aqui aparecer no site deles Mano Vai, vai Uma velhique chegando no seu habitat natural Posto Ipiranga Se vai perguntar Pergunta lá no... Que beleza Ó É que eu passei aqui Coisa boa Opa 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 Você tinha que subir Você tinha que subir no guincho velho Eu falei pra ele rampar no bagulho Olha lá, sobe lá, vai 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 Não Olha a merda Olha a merda Caraca se repetiu Se repetiu Caraca se repetiu Se repetiu Opa 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 Isso aqui é missão passada né É sim Rapaziada ó Como que é? De lado? Quem entendeu entendeu Será? Caralho, tô com parte Pera Deixa o salário aqui suas minhas Oxi Que legal Eu achei legal Não Recusou Uh Pegou Meu Deus É uma série 7 Vem V2 V2 Ah V2 Ah É segurança dele O cara tava bravo O cara tava bravo Lançando a cabeça Ou E pro guincho um carro desse velho Os caras riscavam um carro com uma série 7 Uma série limusine Uma série limusine Normalmente quando anda atrás bem perto é segurança Mas pode ser amigo Não sei Ele saiu pra conversar com o policial Mas não pra tentar alguma coisa errada né Eu acho E aí o outro policial já veio Que que cê tá conversando aí? Que cê tá querendo conversa aí? Eita porra Esse cara tá ali ó Conversando Os caras tá bravos Os caras tá bem bravos Eu vou me pôr no meu lugar Ficar quietinho aqui na minha Quietinho Olá Oi 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 Rapaziada Inacreditável Que que ela quer que ele é um belher? Então é um belher É um belher Eu nunca vi eles pegarem esse nível de carro Normalmente eles só deixam passar e pegaram o cara... Foi o que? Blitz? Blitz não, o bafômetro ou o documento de bafômetro? Oito e sete! Mano! Caramba! Meteu o loco! O policial tava rindo! Tá bom então, né? Esses policial tem que ter uma paciência, velho! É que... Caralho! Deve ter lá suas regras pra seguir. Mas se sou eu e eu andasse, obviamente eu ia pegar a minha viatura e ia atrás desse cara. Eu ia fazer ele vir de ré até aqui, velho. Empurrando o carro! Salve! Se fosse um cívico... Puta preconceito pro cívico agora! Boa noite! Opa, boa noite, tudo bem? Só vou pedir o cívico que você tem agora que você tem. O carro chega aqui, ele tá a ser vadia e atropelar você. A gente consegue manter isso aí. Então vou pedir pra você se afastar, você pode ir do mar, né? Não, tranquilo. Só daqui, infelizmente, eu não posso permitir que você quer uma entrada e saída de veículo. Você pode ir do mar. Obrigado. Volta o cão arrependido! Da câmera, da câmera no caminho dos carros que vão entrar. Já sei, mano. Se eles precisam entrar e me enquadrar, eu volto a andar na hora. Olha lá! Fudeu, o Dambi vai ser preso. Corre, Dambi! É uma cilada! Corre, Bino! É uma cilada! Corre, é hora! Corre, é maravilhoso! Corre, é uma cilada! Eita, moz! Nossa! Forma! Ganhou um... Ganhou um monte de XP agora! Só foi super. Plim, 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 plim! Olá, Marilene! Eu acho que é tão forte, o bagulho tão torcudo, que ele não acelerou pra acelerar. Se o carro deu uma cantadinha assim, parou de novo. Não, pera. Ele não acelerou pra acelerar. Ele acelerou pra quê? Pra frear? Vai pra frente, não pra correr. Ó lá, forte. É rápido. Eu fui ver o carro, eu fui ver o carro, eu fui ver o carro. Caralho, você viu? É o único. A polícia enquadrou a polícia. Deu ruim, deve ser, João. Meu Deus, vem, PVA da cadeira tá atrasado, você tá com a zoada tudo zoada e tá cheio de blitz aqui. Você acha certo isso? Aí tá bem que eu não bebi, senão aí já tinha fudido. Deu ruim, galera. Pararam a Meca Azul. Ferrou. Rapaziada, pode vir pra Rio. Tá super tranquilo. Tá um ambiente, graças a Deus, muito seguro. A polícia militar, a de trânsito, aqui, tá todo mundo garantindo a segurança de todo mundo que vem aqui. Tem até pouca viatura. Tem até o guinchininho dele. Vocês pagam R$100,00, hein? Não faço nada. Vai, Giovana. Vai, viu? Nossa, não. Dá por muito problema se o pneu ficar meio careca. Caruxa? Chegou? Hã? Chegou? Chegou? Tá respondendo a pergunta. Tá. Deu braçada. Vem, ó. Chamou o dub de bração. É. Até mais aí, viu? Valeu, vamos ver isso. Igualmente. Meu, que policial da hora. Ele te chamou de bração, velho. Não, ele não me chamou de bração. Ele lembrou com a sua bração, porque eu assumi. Batei porque a mão escorrega do pé. Finge aí. Mano, olha a cor desse quente. Da hora. É Abarth. Tem classe ainda. Não, você tava falando do servente. De acordo? Você tem que fazer teste? Tem que fazer teste, tá? Tem que fazer teste, tá? Só o conforto, né? Tem que apagar. Parece que o delegado não tem. Sargento. Pode ir. Vai pegar o buzão, ó. Vai pegar o buzão. Vai pegar o buzão. Vai pegar o buzão. Caralho. Buzão, vida louca, hein? Furou a blitz. Meu, só a lei. Amor A CIDADE NO BRASIL A polícia traz da M2 Ele vem aqui reto, tudo bem? Ele foda-se, só a trânsito militar Merece o replay O cara é louco, velho A RENIGATE também A RENIGATE, deu vermelho Vem ver a série 7 e agora a RENIGATE Mas ele recusou Não, deu vermelho É nóis, eu li Isso, acelera na frente da FU É, tá certinho Vou deixar uma foto pra você, cara Dezão no PIX Vê se o policial deixar Se o policial deixar eu vou voltar Posso perguntar por ele? Vem caralho Tira a minha inscrito Vem, tem um isqueiro Boa sorte pra nós Calma aqui, se não calma No PIX Aí, valeu Obrigadão, viu mano? Tamo junto Toda vez que ele errou um vídeo Ele está aberto Eles morrem, eles morrem felizes Morra A RENIGATE leader Dinamo Temosi Sai Mano, bonito esse carro, né? Sabe o cara, meu amigo? Esse cara ter tomado alguma gole de cerveja E aí você bebe e os caras mandar esse carrozinho Nos pátios Mas num carro desse nível, nos pátios, velho Valeu Rapaziada, vai lá embaixo e comenta Qual carro é mais de bandido? Golf GTI Sapão ou I-30? Já percebeu que esses carros, a polícia adora enquadrar Esse carro é lindo Ah, caramba Esse carro é lindo, eu teria muito fácil É para levantar? É, levantei Fiz assim, rapaziada Não vou levantar, peraí Fudeu Se o pé jogou no bolo Passa com uma pedra Fiz assim, rapaziada A CIDADE NO BRASIL Opa! 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 Opa!